Só lembrando, esse não é um canal oficial do Laude Corinda. Vai ali pela garagem ali, vamos ver se o carro tá lá. Nossa, bem que essa moto aqui também não vai acompanhar ele não. Não, 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 não. Eu tô com umas Lockpigs aqui e vou roubar carro de americano. Morreu. Morreu pra esse aí, ó. Fudeu. Deixa eu ver se meu carro tá aqui. E aí, madame? E aí? Seguinte, tu viu alguém que roubou uma BM? Fala agora senão tu vai ter que acabar com um fim triste aqui. Lógico que não. Dudo abençoe. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Mano, tipo assim, tem uma chance desse cara esconder essa BM e não olhar o porta-mala. Não, é, tem essa chance bem mínima. Mas tipo assim, a chance que eu imagino é que ele não tenha como guardar tudo no bolso, tá ligado? É, também. Mas se for um cara que conhece outros caras, entendeu? Mas meu pantinho tá cheio e minha moto também, então, caso eu perder o prejuízo não vai ser grande. É pra ir aonde, Docas, né? Tem que passar na lojinha, tá? Desutilitaram. Eu comprei a pulseira, então eu tenho muito peso agora. E aí, passa logo aqui nessa BM aí. Mano, caralho, esse coxinha que tá vendendo a semente, certeza que foi o... o cara que pegou meu... Mano. 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 Valeu. Caralho! O que é isso? 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 O que é uma pessoaavoir que tem que ter falado? Isso não é sobre maconha. Exato. E faltou assinatura em baixo. Vocês entenderam galera? Um pouco dessa reflexão. Nós temos aqui sementes de maconha. Eu posso muito bem pegar esse maconha e tacar essa maconha YouTube para a mente, mas não. Eu vou fazer mais sementes para vender. Está me entendendo? Eu estou querendo usar a oportunidade da maconha para fazer mais dinheiro. Eu tinha falado um galpão assim pra ficar longe do ar Aí nós colocamos aqui Aqui tá lindo, mano, isso aqui tá lindo Esses plantinhos aqui vão crescer saudável Tem mais macho aí? Deixa eu ver Tem nada, acabou, já plantei tudo Tá, talvez tenha na mostra, deixa eu ver Mano, esse carro aqui dá pra colocar tudo num porta-malas Dá pra gente, caralho, mano Dá pra gente tacar ali, tipo, as coisas no carro de americano Coloca e pique e depois já era, véi A gente coloca tudo num lugar, usa só pra transporte Lota carro de maconha e transporta Olha a maconha, olha a maconha É novo, isso é novo Confia no processo Conseguiu? Enche Manda aí Tem mais aqui, caralho Podia ter tirado tudo pra encher, mano Tem mole Vai mandando aí com a enche Tem só esperar aqui agora ficar pronto Essas equipas Aí a city cai e perde tudo É, tem isso Aí já desanimo, cara Descobriu o esquema Peguei, peguei o esquema Que esquema? Mano, acho que eu vou pegar as minas que eu Lá, ele Vou pegar as minas que eu dei match no Metro Love E vou chamar pra fumar maconha, mano Pra fumar maconha não Pra plantar maconha, véi É, a boa Mas também tem que tomar cuidado, né Que muita gente chama muita atenção Pode tá querendo dar golpe Não só amorosamente Mas na minha maconha também Na minha maconha ninguém mexe, véi Pra gente acordar num dia E não ter mais nenhuma maconha Já era, mano Olha a maconha Tá passando o carro da maconha Na tua rua Meu Deus, mano Para de falar isso, véi Pra ver se alguém compra aqui Já era, mano Já caiu na boca do povo Não vai mais adiantar a gente tentar vender pra Pra vagabundo, não Vai dar merda FTV, foi mal galera da TV Foi mal galera da TV Como que é? Metro Pic Bom dia, rapaziada Utilidade pública, hein Cês sabem por que que a vaca olha pro céu na Argentina? Não sabe, né? É Porque tem boi nos Aires Tá entendendo? Boi nos Aires, meu irmão Vai vir Aê rapaziada Vou passar uma informação boa pra vocês aqui hoje Sabe por que que não dá pra jogar videogame? Quando você tá com o dedo cortado? Porque quando você aperta o play Arde Arde, entendeu? Aê rapaziada Seu amor Rebolei Show Show Rebo Ai Eu passei pra na vida e não dá na quebrada Não tem contato, posso falar agora não Tô no helicôrter Tá me barrando aqui, gente, por favor Bola Tard Primeiro Desafio Hard Accord do Zolio Rubendo Yuma Bike É, então, aí tem que plantar as duas Aí, tá gravando, tá gravando Ai, mano, entancável Buenas noches, senhores Chegamos Mano, vê se essa banha tem porta-mala E aí, tá destrancado E aí, Levi, qual que é a boa de hoje? As vans de emprego legal tem porta-mala Irmão, a boa de sempre, pai Mano, me escuta Sai, Tietê Tok Salve aí, tem 64 quilos Mano, as vans de emprego legal tem porta-mala Porque eu gastei dinheiro com um carro Pra ter localidade Caso roubasse um carro de alguém que não tranca Tem de tudo É, aí, no caso, o motorista da van pode usar porta-mala pra qualquer coisa de porra Ô, alguém me passa o número aí, velho O seu número, alguém? É, vou falar aqui, hein Tá, todo mundo Ó, meu número é, tá anotando? Tá anotando? 825-613 825-613 Mandei pro contato aqui Bora Nossa, esse cheio de maconha tá forte, velho Tá pronto, hein, tá pronto Começar a colher aqui a brigadeira Joguei o telefone do cara no chat legal Joguei o contato do cara no chat legal Ô, peraí, tem alguém me ligando Vai lá, hein, parceiro É, comprar, comprar Me manda a localização que eu vou aí É... Me manda você Fechou, valeu Vazo, tem vaso? Eu tenho Aí, ô, ele vai Ele vai Passando localização Ele quer o quê? Comprar ou vender? Vender A gente vê se é o cara Subiu, pô A gente vê se é o cara A gente não quer comprar, pô Ih, tu comeu ali em vermelho Qual que é o seu nome? Pra salvar aqui Malvadeza Malvadeza Ah, achei que é comp... Vamos comprar não, tá doido? A gente não quer comprar, pô Vai dele Quanto que tá o valor do casal? Ele quer comprar? Quanto que tá o valor do casal? É dez mil, é dez mil Dez mil, pode colocar dez mil aí Mas fala com ele que se ele vier trabalhar pra nós aqui A gente faz no precinho A gente vende pra ele oito mil E ele trabalha com a gente, fala aí O fô se ele roubar, né? Nossa, vou até fazer essa aí, hein, véi Tá, porra, já veio Caralho, já veio quatro mensagens pra mim já Aí, ó Caralho, irmão, vaza o teu número, tá? Vou nem falar nada Vendemos Sementes Alguém tem galão de água? Galão de água? E oferecemos Eu tenho, eu tenho Emprego Mano, por um acaso Na Deep Web O Levi LV não é o senão, né? Claro que não, né, irmão? Você acha que eu ia colocar o meu nome no Mercado Legal? Ah, tá Chegou Graças a Deus Chegou, chegou, chegou Mano, alguém tem semente macho aí? Coloca nessa aqui, ó Eu tenho, cadê? Aqui, ó Ah, eu não tô conseguindo ver Puta merda, como é que faz pra eu trocar meu nome no Dark Legal? Porque eu dei mole, véi Ah, não Eu só tenho o Fever Ah, não, eu só tenho o Fever Ah, não, tem o Fever, tem o Fever Bota aí, bota aí, bota aí Será que dá falta? Oita, alguém me ligando aqui Vai lá aí, parceiro Joguei o número do cara Joguei o número do cara no meio Oi? Ah, droga Tá, pô Ô, vocês estão dando emprego pros outros? Ah, ô louco Data do ocorrido 17 do 1 O que que eu fiz dia 17 do 1? Nossa, foi o dia da fuga, né, mano? Aí eu dei uma zaralhada mesmo Cara, aí no dia da fuga Aconteceu algumas coisinhas ali Que saíram de controle mesmo Mas é porque senão eu ia acabar tomando a... Eu ia acabar tomando a prisão, né, galera? Cacete, Fudeban Cara, só porque que eu atropelei dois policiais Mas se eu não tivesse atropelado ele ia me prender Nadei de uma cidade pra outra Roubei a viatura da polícia na outra cidade também Dei fuga com o policial dentro Apontando um teaser pra minha vida Minha cara Mas ele não atirou, então não era morar a vida Eu queria ver ele atirar É Parando pra pensar por um tempo É É Caceta, hein, véi PJL aí pro mano Coringadas, véi Puta, foi com razão, foi com razão Tá tudo certo Caralho, foi meu primeiro ban da vida, mano Que sentimento... Estranho, véi Porra, galera Que que é isso, véi Metrópole, por favor Porra, galera E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí